Pra você até sexta-feira. Agora é o seguinte, a gente vai pra uma pauta muito legal e super interessante, inclusive quem viu a escalada, eu fiz uma breve apresentação, que é o seguinte, você já deve ter ouvido falar, o nome certinho é acupressão. É uma acupultura que não utiliza agulhas, ela utiliza a pressão dos dedos também nas mãos, né? Em pontos específicos que a gente pode ter um contato com outros órgãos do nosso corpo. Quem vai contar tudo pra gente mais uma vez é o querido acupunturista Alexandre Gameiro. Seja bem-vindo! Boa tarde, tudo bem? Alê, sabe o que eu tô sabendo? Tá famoso o Alexandre Gameiro, não sei com quem eu tava conversando, e aí disseram assim, ah, tem um acupunturista muito famoso, muito bom, que vai lá no seu programa, Alexandre Gameiro, ele dá curso, todo mundo conhece Alexandre Gameiro. É claro, vem aqui no nosso Você Bonita, a gente sempre fica feliz com isso, viu? Parabéns pelo trabalho, eu sei que você é muito dedicado. E esses assuntos, ali, quando a gente tá falando dessa terapia oriental, a gente sabe que algumas pessoas têm um certo receio por não conhecer. Então, eu acho que não é nem o fato de, ah, eu não acredito. Mas a falta de informação traz esse receio. Traz a dúvida, né? É, traz a dúvida. Será que isso vai dar um resultado bacana? Então, eu queria que você explicasse, eu introduzi o que é essa compressão, mas eu queria que você explicasse aí com toda essa teoria oriental, de fato, por que que é importante, né? E o que é bacana a gente entender dessa parte, principalmente quando a gente tá falando das mãos, né? É, baseado no que a gente vai falar hoje, a base do tratamento vem da acupuntura. Tá. Entende-se até que esse... É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Tá. Você vai usar os meridianos e pontos. A cupressão, né? É a pressão sobre os pontos. Certo. Então, acham-se que até isso nasceu de estímulos feitos em criança, né? Pra evitar de colocar a agulha, começaram a manipular os pontos através de pressão. Porque as crianças têm aí um medo, apesar de não doer nada. Eu já fiz acupuntura várias vezes. Eu não acho que a agulha vai doer, machuque, mas as crianças têm o medo. É, assusta um pouco mais. E a pressão sobre um ponto estimula aquele efeito eletromagnético naquele ponto. Tá. Ele está em cima do meridiano, um canal de energia pra onde percorre o Ti. Hum, entendi. Onde esse Ti pode ser prejudicado através de sintomas vários, de uma invasão de vento frio ou umidade, pode estagnar uma energia e gerar dor. Então, essa pressão normalmente é pra alívio de dores, assim, de um pensamento geral. Então, por exemplo, a gente vai utilizar as mãos, a gente já mostrou diversas vezes aqui em outras pautas até com o Alexandre, que a mão, ela representa os órgãos, né? Quando você faz o desenho, você acha que é bonitinho? Isso, né? Essa é a parte da frente do corpo, né? Tá. A parte de trás do meu corpo. Aham. E quando eu faço assim, eu tenho, então, a informação do que é realmente, né? A cabeça. Aham. Membros anteriores do bichinho são os braços. Tá. E as pernas, né? Aham. Atrás do dedo médio e a coluna vertebral. Certo. A parte da frente, né? Todos os órgãos vitais, órgãos e vísceras, estão aqui na palma da mão. Ah, entendi. Então, vamos supor, se um dia a pessoa acordou aí com uma dor até de estômago. Isso, legal. Com essa compressão, a gente consegue melhorar? Consegue. Como eu falei, como essa compressão no corpo, se eu tô fazendo estímulo de compressão em outra pessoa, passa a ser até um shiatsu, passa a ser uma massagem. Tá. Na verdade, esse tipo de pressão serve uma automassagem, né? Tá. E no corpo se dá o nome de doim. Entendi. Quando a gente passa isso pra mão, então vai ser uma informação, o quê? De uma autocura, vai? Um autoestímulo. Entendi. Então, essa é a informação interessante. Tá. Então, eu posso utilizar alguns instrumentos, né? Como um apalpador como esse. Ou as pessoas em casa podem utilizar uma coisa parecida com isso, que é um hashi, né? Ah, que logo mais a gente vai usar na culinária também. Homenagem ao chefe, né? É, a chefe Carlos, o hashi. Então, eu lixei um pouquinho, ele tá meio arredondado a ponta, né? Então, pontinho do estômago, né? Certo. Pontinho do estômago, eu vou... O que eu tenho que fazer? Pressão. Ah. Pressão sobre o ponto ou ao redor de. Por quê? Se eu tenho um problema nessa região, ele vai estar hipersensível. Entendi. Então, eu tenho que estimular pra estimular a energia que tá estagnada nessa região. Entendi. Então, esse ponto é o pontinho direto do estômago. Então, a pessoa deve massagear esse ponto de um a três minutos. Pode ser circulando, assim, o ponto. Tá. E aí, eu posso estimular um outro pontinho, que é no dedo mínimo. Bem nessa linha aqui, ó. Acho que dá pras pessoas verem. Esse ponto é um ponto no meridiano do estômago, que vai regular a energia do mesmo, né? Entendi. Então, eu posso também estimular esse pontinho de um a três minutos. Agora, você citou uma coisa interessante. Como a gente sabe, vai, a gente tá colocando como exemplo, então, uma dor de estômago, né? A pessoa, então, tá sensível, essa região tá sensível. Exato. Quando ela palpa no ponto da mão, a mão também tá sensível? Ela sente uma dor maior do que em outros pontos? Porque aquilo que a gente até comentou aqui, a informação de tudo que acontece no corpo chega ao cérebro e às mãos ao mesmo tempo. Então, tudo que tá acontecendo no seu corpo, essa informação já tá aqui. Porque se eu estimulei o ponto certo, esse ponto vai estar hipersensível. Se você tem dor naquela região, essa informação de dor está aqui. Ahn... Entendeu? Olha que interessante. Agora, qual é o ponto de ansiedade? Então, legal. O ponto de ansiedade eu colocaria... Faz no meu, porque eu tô sempre ansiosa. Eu quero ver se eu vou sentir alguma coisa diferente. Então, três pontos pra diminuir bem a ansiedade. Tá. Esse pontinho aqui, né? Dedo médio, a terceira falange aqui. Então, o pontinho do meio dessa falange eu vou estimular, fazer pressão de um a três minutos. Engraçado, você tem uma picadinha, né? Assim... Depois eu vou estimular um outro ponto no dedo anular. Tá. Nessa linha, bem no meio da primeira linha. Uhum. E depois eu vou estimular essa linha aqui, no dedo mínimo, a parte interna, na primeira linha. Eu vou estimular esse pontinho. Então, eu tô estimulando um ponto do pericárdio, do próprio meridiano. Tá. E do fígado, e o próprio ponto do pericárdio, que é essa região aqui. Entendi. Pra desbloquear essa coisa, pra trazer... Né, pra diminuir, inclusive, aquele momento... Aquela tensão, aquela coisa presa, né? Que você fica meio afobado, respira, assim, com, né? Com aquela sensação ruim. E hoje, como tem jogo do Brasil, logo mais... Lógico. Meio que tá todo mundo assim. Dá pra fazer isso em casa, então? A gente tem que ter esse tipo de orientação, dá pra fazer em casa. Isso, é uma acupuntura familiar mesmo. Dentro do Corião Seu Gente, a gente trata disso como uma acupuntura familiar. Tá. É uma terapia familiar, pra se autotratar, ou tratar as pessoas do meio mesmo, da família. Deixa eu te pedir licença até pegar o rachi, ó. Então, por exemplo, você tá assistindo TV, tá assistindo Você Bonita. Exato. Aí você vai lá, vai, você explicou aqui. Que ponto seria aqui? Isso, esse aí é o pericárdio, é o mesmo ponto daqui. Tá. Então aí a gente vai fazendo isso... Eu posso estimular os dois, inclusive. Isso. Aqui e aqui. Três minutos, pelo menos em cada ponto. Isso. Gente, é muito gostoso. E assim? Se tiver mais dolorido, faz um pouquinho mais de pressão até ele parar de doer. A pessoa vai passar a se sentir necessidade até ele apertar, porque dá uma sensação boa. Entendi. E olha, o que eu acho interessante, é claro, a gente tá dando uma orientação aqui, não tão, enfim, a fundo, né? Como, claro, quem entra em contato com você pra ter esse tipo de orientação. Mas é uma acupuntura totalmente segura, isso que é interessante. Isso que eu ia te perguntar, não tem contraindicação. Porque na mão não tem contraindicação nenhuma. Olha só. É totalmente segura. E, de qualquer forma, você acredita que existe aí um melhor horário pra praticar essa acupuntura? Um momento que tem uma energia maior envolvida? Não. O que você aconselha? Qualquer hora. A necessidade mesmo. Se a pessoa tá sentindo um mal-estar, nesse momento ela deve usar. Tá. Utilizar esse mecanismo de achar a representação do corpo, né, na sua mão e procurar os pontos. Se ela subir alguns pontos, melhor ainda com esses pontos que eu tô passando. Agora, que mão? A direita, a esquerda, qualquer uma? Pode fazer nas duas, inclusive. Tá. Tá? Faz em uma, depois faz na outra também. Ah, que legal. Então, dores na coluna, por exemplo, né? Interessante o estímulo. Vamos ver. Então, ao longo do dedo médio, né, é a coluna, não é? Sim. Então, eu estimularia mais dois pontos pra ajudar a aliviar a tensão nessa coluna. É. Dedo anular, ó, atrás do dedo, entre a articulação e a unha. Um ponto interessante pra estimular. Hum. De um a três minutos. Depois vem o dedo mínimo, que é a própria perna, né? Tá. E vou estimular esse ponto de um a três minutos. Hum. Se for coluna cervical, você vai estimular pontos nessa região. Se for ao longo da coluna, você vai procurar com o próprio dedo. Os pontos hipersensíveis nessa região é onde você vai apertar mais. Entendi. A gente poderia até usar, por exemplo, se for uma cervicalgia, um instrumento como esse aqui, ó. Que isso? É um anel de massagem, ó. Ah, que coisa coisa. Você estimula os pontinhos. Aham. Chega aqui, ó, na cervical. Estimula mais um pouco. Você vai estimular. Ele aperta, ó. Ele vai fazer a massagem que eu quero naquela região. Olha que legal. E aí eu posso deixar ele parado em algum ponto pra fazer essa pressão? Melhor movimentar. Melhor movimentar. É. Melhor movimentar. E dá pra fazer isso também com crianças? As crianças... Mógico, sim. Bebês. Bebês, assim, não tem... Deve fazer. Sem problema nenhum. Olha que legal. Porque agora, por exemplo, é um momento complicado pras crianças nessa época do ano, que estão todas com tosse. Isso, legal. Estão todas resfriadas. Parte respiratória. Pra gente, pras mamães que estão assistindo você bonita. Então, parte respiratória. Então, parte respiratória que você pode fazer, inclusive pras pessoas que roncam muito durante a noite e tem apneia. Vai funcionar bem. É. Ao longo do dedo médio, né? Tá. Segunda falange. Então, pontinho da linha. Aham. Vou estimular. Depois, nesse trecho dessa falange, mais dois pontos. Esse, esse e o pontinho da linha. Tá. Então, na linha e quatro pontos. Olha lá. Um, dois, três e quatro. Agora aqui, ó. Tá vendo essa área mais alta aqui do dedo médio, nessa primeira falange? Tô vendo. Mais proeminente? Isso aqui é o seu nariz. Ah, é? Então, você vai estimular essa região. Se o nariz estiver tapado, ele vai abrir. A respiração vai se abrir. Que legal. Então, isso aqui é muito legal. Olha que ódio. Gente, porque esse período é muito complicado pras crianças. Eu imagino. E vai funcionar na hora e as pessoas que têm esse problema, fazer essa estimulação antes de dormir. Pra criança não ter aquela tosse à noite, né? Isso. Isso, exato. Não acordar por causa disso, que isso é complicadíssimo. É ótimo, é ótimo. Olha que ótima ideia. E os pontos que estiverem mais complicados vão estar doendo. Tá. E esses pontos que estiverem doendo... E aí, quando a criança der aquela reclamadinha, é porque você tá pegando o ponto certo, né? Isso. Aí, você massageia mais, né? Lógico. Com a criança, brincando, fazendo a massagem. Vai ser interessante, né? Olha, gostei. Uma coisa bem interessante. Agora, o Marco fez uma pergunta legal aqui. E pra dor de cabeça, caso o Brasil perca hoje? Não vai perder, irmão, não vai perder. E pra dor de cabeça, vamos lá. Vamos usar dois pontinhos pra dor de cabeça, então. Tá. A própria cabeça. Tá. Esse pontinho aqui. Em cima. Em cima. Você pode até procurar uma região que esteja mais dolorida, mas o ponto do topo é um ponto interessante. Tá. Dedo anular. Primeira falange, nessa primeira linha. Eu vou estimular esse pontinho aqui. Tá? Teria outros pontos, mas vamos usar só esses dois pontos. Esse pra ficar mais fácil. Vai ser interessante. Que é legal. E quanto tempo a gente... A gente estimula três minutos, vai, cada ponto. Mas por quanto tempo? Você pode fazer várias vezes ao dia. Ah, entendi. Várias vezes ao dia. Tá. O ponto que estiver mais dolorido, você pode ainda repetir mais vezes. Olha, que legal. Porque você quer dissipar algo que tá bloqueado. Entendi. Você quer fazer essa energia fluir. Porque o lance... Eu acho legal isso, até quando a gente conversa. Como a gente não pega, não apalpa e não vê, né? A gente fica com aquela sensação. Que energia é essa? Mas a gente sabe que energia é um negócio que rola e que é importante. Sim. Então quando a gente faz isso, a gente desbloqueia a energia. É isso. Exatamente. No corpo todo. No corpo todo. Com uma pressão num ponto específico. Quando você faz a pressão num ponto, você tá procurando estimular o tiro naquela região. Entendi. Desbloquear, fazer fluir. Interessante é que ele esteja fluindo. Olha só. Muito legal. É como um encanamento que tá entupido. Você precisa fazer aquele fluir. Entendi. Então você faz estímulo. Muito legal. Eu vou fazer no nenê quando ele estiver com tosse, porque esse período tá um horror. E esse aí? Esse daqui a gente pode... Ou a pessoa pode usar uma caneta. Tá. Ou alguma coisa assim. Pessoas que, por exemplo, têm cãibras. Tem muita gente que tem cãibra, né? Então, por exemplo, uma massagem simples ao longo do dedo mínimo, né? Que é a perna, né? Tá. Então aqui a perna esquerda. E a perna? E a perna direita. Então eu vou fazendo a perna esquerda e vou fazendo a perna direita. Tá. Tá? Então ao longo dessa região, né? Aqui tem cãibra. Aqui é o trecho da perna, né? Aqui a coxa, aqui é o pé. Eu posso fazer a massagem nessa região. Aqui é na panturrilha triste, né? Nossa, me lembro na gravidez. Aqui é a panturrilha. Ah, olha que legal. Eu vou estimular isso aqui e depois estimular essa área. Pode abrir. Olha, gente, pra quem tem cãibra, então... E onde você achar ponto de dor, então você faz um pouquinho mais de força. Então esse estímulo vai promover o livre fluxo do ti e estimulação pra que aquilo seja irrigado de sangue, porque tá deficiente de sangue ali. Entendi. Por isso que tem cãibra. Olha só. Então quem tem cãibra com frequência pode apostar. Com certeza. Na dica. Muito legal, Ale. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer ter suas dicas e essa orientação, gente. Quando a gente fala de terapias alternativas, eu confio, eu acredito muito e eu acho que tem tudo a ver com o nosso Você Bonita. A gente tem que buscar todas as ajudas, né? Sim. Não é verdade? Uma complementa a outra. Então assim, ah, a gente tava falando da tosse da criança. Claro que você tem que consultar o pediatra. Não tem a dúvida. É claro que de repente ele vai precisar de um remedinho. Mas por que não fazer uma técnica tão bacana pra melhorar? Por que não associar pra coisa andar mais rápido, né? Exatamente. E pra ter um fluxo energético ainda maior. É muito legal. Parabéns pelo trabalho. Gosto muito. Um beijo pra minha querida amiga Lucy Gameiro que tá ali toda escondidinha. Kelly Pedrinho, pode mostrar Lucy Gameiro que daqui a pouco vai torcer pelo Brasil também. Ô Pedrinho, manda um beijo, Pedrinho. O Pedrinho é todo dengó, que fofo. Beijo, viu? Obrigada sempre, Lucy. Quem quiser entrar em contato com o Alexandre Gameiro, saber mais sobre essas dicas, entender mais sobre essa terapia alternativa que é a acupuntura, que é tão fantástica. O site é o www.atitudedeviver.com.br, www.atitudedeviver.com.br, telefone 5083-8535-5083-8535. Obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. Um beijo, ótimo jogo. Obrigado. Até o próximo, é isso aí.